Ai meu Deus do céu, levei ele, deixa que o caminhão uniforme, capacete, máscara, avental, oh Jesus, de força, levei um monstro, crocodilo, meu Deus, olha o tanto de cimento que tem que colocar lá dentro, oh Jesus, por que eu não fui estudar? Maldição! Agora fodeu, vou ter que desligar a câmera, gente, é bem ó, maldito aqui, e aí é um sır gewasso para ver, é bairro, O Embratel vem me ajudar Já pegou a pedra e a areia, porque é o cimento É a hora do vamos ver Aqui funciona assim, enquanto a técnica está longe, ligou os capacetes Mas ela está vindo ali Rapidinho a galera coloca o capacete Olha esse branquinho ali Vem que não Só Estabilidade Carregado Beijo minha vez, só a fuder